DUDU, pega o balão, vai! O que é isso? O que é isso? Que desnecessário! O que é isso? Agora eu vou te pegar! Sai daí, Carol! Não! Eu tenho um chocolate pra você! Que mentira, mentirosa! A minha primeira invenção inventada vai ser um robô maluquinho! Como assim um robô maluquinho? Ele vai ser muito maluquinho, ele vai andar todo errado assim, ó! Que que é isso? Olha, e vai até pilha aqui! Vai, DUDU, vai ser muito legal! E olha, ele vai ter até óleos, eu vou colocar cola... Um robô com óleos, que que é isso? Que que é isso? Eu acho que nem vai dar certo essa invenção! Vai sim! Pra que esse monte de pão? Pra fazer cachorro quente! Gente, a minha primeira invenção vai ser uma máquina de colocar ketchup e mostarda automática! Olha só, é um ventilador, olha aqui, ó! Vai ser um ventilador colocando ketchup e mostarda! E eu vou colocar tudo aqui, ó! Mas primeiro eu preciso pintar isso aqui bem bonito! Eu vou pintar com esse verde aqui! Está quase pronto o meu robô! Só faltam os óleos! Robô com óleos? Sim! Que que é isso? Como que ele vai enxergar sem óleos? Que robô bem feio! Esse é o pior robô de todos! Não fala isso! Tá preparado? Pra quê? Que ele vai andar! Que mentira, mentirosa! Ele nem anda! Anda assim, ó! Um, dois, três, três! Ele anda! Que que é isso? Que bicho feio! Que que é isso? Que que é isso? Que robô bem feio! Esse é o pior robô de todos! A minha invenção está super pronta! Eu achei bem feia essa sua invenção! Ó, os cachorro-quente estão quase prontos! O que falta no cachorro-quente? Ketchup e mostarda! Então eu vou ligar aqui, ó! E aí vai começar a girar e vai colocando o ketchup e a mostarda no cachorro-quente! Uau! Que legal isso! Que bacana! Vamos para as pentes! Olha só! Caraca, que bagunça! Que legal, né? Agora é só fechar o pão e prontinho o cachorro-quente! Fechar esse aqui também e está pronto! E esse aqui também está pronto! Olha o suco! Olha o suco! Olha o suco! Ai, eu quero suco! Me dá suco! De que que tem? Tem de laranja, abacaxi e uva! Hum, eu vou querer de morango! Não tem de morango! Mas então eu vou querer um de laranja, vai! Tá, um de laranja você quer? E um de morango! Mas não tem de morango! Mas eu gosto de morango! Mas não tem, só tem laranja, abacaxi e uva! Tá, então me vê um de laranja, um de abacaxi e um de morango! Não tem de morango! Como não tem suco de morango, eu vou fazer uma máquina que vai ter suco de morango! O que que é isso? Que máquina é essa que você vai fazer? É uma máquina que vai ter suco de morango, de banana e de chocolate! O que 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 é isso? Chocolate não é fruta pra fazer suco! Como é que vai fazer suco de chocolate? Eu vou fazer porque a máquina é minha! Já está quase pronta a minha máquina de suco! Olha só, vai ter uma cor rosa linda! Pra que tanta cola? Pra que tudo isso de cola? Pra colar, né? Você vai colar e isso nem parece uma máquina! Eu não tô entendendo bem nada! É que ela tá deitada! Ah, ela é assim! É, mas não tá pronto! Falta bastante ainda! Tem isso aqui? Isso aqui vai aonde? Isso vai aqui na frente! Agora sim a minha máquina tá pronta e eu posso tomar suco de morango! O que que é isso? Isso aqui é a chave pra mim ligar ela! Pronto! E uma máquina com chave! É pra você não tomar meu suco quando eu não tô junto! Tá, agora eu quero ver funcionando! Como que é? Primeiro eu tenho que colocar gelo, porque eu gosto de suco bem gelado! Vou colocar! Uau! Caiu gelo! Isso! Agora sim! Nossa, tem até gelo na máquina! Isso ficou super legal! Agora você vai apertar no suco de morango, né? Sim, agora eu vou apertar! E vai sair suco de morango! Uau! Tá saindo suco de morango! Que legal! Eu posso tomar esse suco bem geladinho! Não, é meu! Finalmente chegou! Dudu chegou! O que? O que que chegou? O que que chegou? Eu queria muito isso! Vem! O que que é isso? Olha só! O que que é? O que que é? Você comprou isso? Eu comprei e é muito, muito divertido! É um pato! Você comprou um pato! Ih, mas veio quebrado! Ih, o que que é isso? É uma escada! O que que é isso? E patos? Que desnecessário! Que negócio é esse? Ah, eu tenho que montar! Que legal! Montar o que? Montar o que? É um tobogã de patinhos! Só falta eu colocar isso aqui pra ficar pronto o meu tobogã de patinhos! Uau! Que legal! Agora eu vou colocar esses três patinhos que chegaram atrasados! Um patinho! Dois patinhos! Três patinhos! E pronto! E antes de eu ligar, eu quero saber quem gosta do seu papai e da sua mamãe! Quem gosta do seu papai e da sua mamãe, deixa o like no vídeo agora! Bora! E eu vou deixar o meu like! Eu também! Liga, vai! Liga, 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 liga! Uau! Começou! Tá subindo! Tá subindo! Os patinhos estão subindo! E agora vai no tobogã! Olha que legal! O patinho sobe e desce no tobogã super rápido! Super radical! Super radical mesmo! Olha aí, não para! É infinito! É muitos patinhos subindo e descendo! Olha, agora são muitos! Um atrás do outro! Vários, 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 vários! Super rápidos! Uau! Que legal! O que a Fufi está fazendo aqui? A Fufi está me ajudando na invenção! Eu estou fazendo a invenção do like! Invenção do like? Isso mesmo! Eu vou colar aqui para você ver! Eu tenho que colocar cola assim, bastante cola! E eu vou colar um dedo aqui, que é o dedo do like! Colocar assim, bem legal! E sabe o que eu vou fazer? O quê? Virar um porta-lápis! Tem vários lápis! Isso aqui vai ser um porta-lápis! Não vai ser só o like! Vai ser duas coisas! E pronto! Uau! E esse é o porta-lápis de like! Que legal! É só colocar os lápis aqui e pronto! Que bonito! Para que esse monte de canudos e esse monte de refrigerante? É que eu quero saber qual é o gosto da mistura de todos os refrigerantes! Tem mais aqui ainda, que eu vou colocar aqui e mais esse aqui, colocar aqui desse lado e agora eu vou começar a abrir eles para tomar todos juntos! Vai ser super legal! Não tem como tomar todos ao mesmo tempo! É por isso que tem esse monte de canudos! Porque esses canudos são para tomar todos eles juntos! Nossa, que invenção mais feia, Dudu! Que feia que nada! Essa é a invenção para tomar todos os refrigerantes! Então vai, toma! Vamos ver! Tá gostoso? É! É, tem um gosto mais ou menos! Não é muito bom o gosto não! Acho que eu prefiro tomar só metade! Tira aqui e vou tomar só metade! Isso vai dar dor de barriga em você! O que é que você está inventando agora com essas coisas? Eu tô fazendo um unicórnio maluco! Ah, outra coisa maluca! Sim! Já teve um robô maluco! Agora vai fazer um unicórnio maluco! Sim, eu vou fazer! Ele vai ser bem legal, que ele vai dançar! O unicórnio está dormindo! Sim, mas eu já vou acordar ele! Peraí! Que boba, que boba, que boba, que boba essa invenção! Um unicórnio fazendo contra as mãos! Para com isso! Para com isso! Me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui! O Alvin é um unicórnio lavando as mãos! Para com isso! Chega disso! É muito engraçado! Agora eu vou fazer uma mágica! Eu vou transformar essa Coca-Cola numa fanta laranja! Que jeito, não tem como! Eu vou fazer mágica, eu vou fazer mágica, eu vou fazer mágica! Vamos! Uau! É uma fanta e é de verdade! Como você fez isso? Aqui virou uma fanta de laranja! Uau! Coloca nos comentários, quem sabe, como que eu fiz essa mágica! Coloca nos comentários agora! Agora eu vou fazer flores de garfo! Que? Flores de garfo! Como assim flores de garfo? Eu vou te mostrar, é só eu fazer assim! Tá colocando na tinta, aí coloca na folha! O que que é isso? Azul também, uma flor azul! Sim! Isso aí eu acho que não vai dar certo não, hein! Vai, vai sim, Dudu! Tô fazendo agora os pés das flores! Flor com pé? Sim! Não tô entendendo o que você tá fazendo e pra mim isso não tá parecendo ainda, plantas! Ficou muito feia as suas flores! Não ficou não, ficou linda as minhas flores! Diga agora nos comentários se você achou linda ou não as minhas flores! Eu tô fazendo um presente pra você! Que legal, que legal, que legal! Eu adoro ganhar presentes! E esse vai ficar lindo demais! O presente já tá pronto, mas agora eu quero mostrar aqui eu também sem fazer mágica! Que mágica que você vai fazer? Trocar a cor das minhas unhas! Tá azul agora! É, olha, eu vou mostrar! Eu coloco aqui dentro e olha! Ui, ficou branca! É, olha! O que é isso? Como que você fez isso? Agora eu coloco aqui! E ficou azul de novo! É! Uau, fica branca e fica azul! Olha! Como que você fez isso? Coloca agora nos comentários como você acha que eu fiz isso! E aqui está o seu presente! Que lindo! Que lindo! São nossas fotos! Que bonito! Ficou muito bonito esse presente, hein? Super colorido! Pra você continuar assistindo é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela! Vai! Clica que você vai gostar! Clica! Vai! Porque não clicou ainda! Clica! Clica!